A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça o pirulho é naquela gosta Roça, roça o pirulho é naquela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, roça o pirulho é naquela gosta Roça, roça o pirulho é naquela gosta Então vem com a mulher virar de canto e tomar vara Toma vara, toma vara Então vem com a mulher virar de canto e tomar vara Toma vara Esse é o DJ Johnson, SP Ele vai te botar, vai te botar, vai te botar, vai te botar, vai te botar Ele vai te fuder, ele vai te botar Novinha tu vai gemer Ele vai te botar, ele vai te fuder Ele vai te botar, novinha tu vai gemer A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Roça, roça o pirulho é naquela gosta Roça, roça o pirulho é naquela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa Roça, roça o pirulho é naquela gosta Roça, roça o pirulho é naquela gosta Então vem com a mulher virar de canto e toma vara Toma vara, toma vara Esse é o DJ Johnson, SP Ele vai te botar, vai te botar, vai te botar, vai te botar Ele vai te fuder, ele vai te botar Novinha tu vai gemer Ele vai te botar, ele vai te fuder Ele vai te botar, novinha tu vai gemer Marroi, ele não brinca em serviço É o DJ Jair, sou SV Esse menino é o pirim